que vai carregar para vocês. Então essa é uma lâmina normal de um paciente e aí a gente tem o neutrófilo, né? Coloco logo a imagem do neutrófilo para a gente já entender quem é o neutrófilo. O neutrófilo é um dos nossos leucócitos que fica circulando, né? O neutrófilo ele é responsável por fagocitar as estruturas no nosso corpo, os antígenos de uma forma geral, principalmente bactérias, eles ficam migrando até os tecidos. Então o sangue é meio que um caminho, eles vão sempre tender a chegar a algum tecido. Por isso que é comum quando o paciente tem uma inflamação aguda, uma infecção aguda, sei lá, infecção de garganta, você vai aumentar o número de neutrófilos que estão lá no sangue porque eles estão nesse caminho até eles chegarem lá na garganta, onde está acontecendo. Então eles ficam migrando de tecido, tá? Outra coisa é que esses neutrófilos têm uma meia-vida muito curta, né? Eles são produzidos e cerca de sete horas depois eles já são destruídos, eles já morrem, né? Então isso traz para a gente uma informação importantíssima. O neutrófilo ele aumenta muito rápido quando você tem condições agudas, tá? Em condições, por isso que você vai ter essa neutrofilia, na maioria dos casos de infecções eles vão aumentar porque eles têm uma resposta muito aguda, muito rápida. O neutrófilo ele é um polimófilo nuclear, então como a gente observa ele tem esses preomorfismos no núcleo dele, ele tem esses lobos, ele é subdividido. No geral, as células que tem núcleo no nosso corpo, no nosso sangue, na verdade, elas são divididas em mononucleares, como é o caso do linfócito, como é o caso do monócito, porque ele tem só um núcleozinho. Ou elas podem ser polimófilos, né? Como é o caso do neutrófilo, do eosinófilo, do basófilo, porque esse núcleo ele é dividido, ele é segmentado, que é isso que a gente observa aqui. O neutrófilo, ele tem algumas alterações que podem aparecer nele. Essas alterações, elas podem ser agudas, elas podem ser crônicas, de uma forma geral, podem ser patológicas ou podem ser fisiológicas. Então, o neutrófilo, ele pode alterar em muitas condições fisiológicas, também cuidado para não ficar interpretando, né? Caçando aquela famosa frase, assim, caçando pelo novo. Muito cuidado para você não ficar com isso. O neutrófilo, ele pode aumentar na gestação, ele pode ter granulação na gestação, no processo de estresse, pico de estresse, né? Então, se a coleta foi estressante para o paciente, se ele passou por algum episódio muito estressante, às vezes acontece isso em criança, né? Porque tem aquela coleta mais difícil, às vezes acontece de um adulto que se estressou, que se deslocou muito. Aí o neutrófilo pode aumentar por conta da migração que é induzida pelo aumento da adrenalina naquele paciente. Outra coisa que a gente observa também que pode levar ao neutrófilo, que é fisiológico, que pode induzir essa alteração ao neutrófilo, é atividade física. O exercício físico também pode levar ao neutrofilia ou à migração de neutrófilo. Então, existem alterações que são patológicas e existem alterações que são fisiológicas nos neutrófilos, tá bom? Outra coisa importante, aí a gente vai começar a falar quem são essas alterações. Eu vou destacar, separar em dois tipos, a gente tem alterações numéricas e a gente tem alterações morfológicas. As alterações numéricas são aquelas de sempre, né? Aumentar ou diminuir o número de neutrófilo. Quando o neutrófilo aumenta, a gente tem o que a gente chama de neutrofilia. Quando o neutrófilo diminui, a gente tem a neutropenia, basicamente é essa subdivisão. Normalmente, não é obrigado a gente colocar no laudo, já que a live é laudando, então se a gente tiver escrevendo um laudo, tiver um número aumentado de neutrófilo, não é obrigatório você colocar ali neutrofilia naquele paciente ou neutropenia. Existem situações em que você pode acabar colocando ali no laudo, né? Como é o caso, sei lá, se você tiver uma neutrofilia extrema, tipo 98% dos neutrófilos. Se você tiver uma neutropenia extrema também, se o paciente só tem dois neutrófilos, né? É que o neutrófilo vai ficar aqui do lado. E aí você vai colocar, né? Neutrocitose, neutropenia, neutrofilia evidente, acentuada, pra destacar. Porque eu já vi casos de receber esse questionamento. Nossa, você só contou tantos neutrófilos, contou tantas células e não colocou isso aqui no laudo, eu fiquei na dúvida, será que foi isso mesmo? Então eu recomendo que nesses casos que são muito extremos, pra não parecer que foi um erro de liberação, você colocar isso no laudo também, tá? Essa neutrofilia, mas de forma geral, alterações numéricas, a gente não é obrigatório colocar não. Aí a gente vai pras alterações morfológicas. O que a gente tem nas alterações morfológicas? Essas alterações morfológicas são principalmente relacionadas ao núcleo e ao citoplasma das células, né? Ao citoplasma no caso do neutrófilo. Por que que eu falo disso? O núcleo do neutrófilo, como eu já falei, ele é segmentado. Ele vai ter entre 3 a 5 óbulos. Mas se ele tiver menos lóbulos do que isso, é uma alteração. Se ele tiver mais lóbulos do que isso, é uma alteração. O neutrófilo também, ele tem granulações no citoplasma dele. Mas se ele tiver muita granulação, é uma alteração também. Se ele tiver pouca granulação, é uma alteração também. Nessas alterações morfológicas, a gente vai classificar em alterações nucleares e alterações citoplasmáticas. Quando a alteração é no núcleo e quando a alteração é no citoplasma. Lembrando que ela pode acontecer ao mesmo tempo. O neutrófilo pode ter alteração tanto no núcleo como no citoplasma ao mesmo tempo. Isso é compatível que isso aconteça, tá? Não exclui. O neutrófilo, ele pode ter granulação, pode ter vacúolo e ter hipersegmentação. Ele pode ter sim, tá? Vamos começar com as imagens e aí a gente vai laudando aos poucos. Vamos identificando a célula e laudando. Deixa eu pegar aqui... Olha só, essa é a primeira imagem... Vou aumentar pra vocês. Essa é a primeira imagem que eu coloco. Foi uma imagem que eu recebi da mentoria de hematologia, que eu faço com os meus alunos. E aí, uma das minhas alunas que é biomédica e trabalha na U pra atender um paciente. Esse paciente tinha Covid positivo, né? Já tinha Covid. É muito comum nos casos de pacientes com Covid ter alteração nos neutrófilos. É muito comum mesmo, né? Apesar de ser uma infecção viral e altera também o linfócito, né? Mas não se prendam muito essas regras do tipo, ah, toda vez que altera neutrófilo, é bacteriano. Toda vez que altera linfócito, é viral. Não, é comum que aconteça essa mistura aí também. E no Covid a gente tem essa reversão, né? Você tem alteração principalmente de neutrófilo. Nesse caso em questão, o que que aconteceu? É... Nessa UPA que a menina trabalhava, que essa minha aluna trabalhava, fazia uma lâmina, demorava muito tempo pra fazer a lâmina. E aí, é o que eu sempre falo sobre cuidados de lâmina. É o que eu sempre falo aqui sobre cuidados de lâmina. Então, ela demorou muito entre a coleta e a confecção do esfregaço sanguíneo. Quando você coleta, já tem que pegar uma gotinha da ponta do sangue, sem nem ter contato com o anticoagulante, e já fazer o esfregaço. E nesse caso, acontecia o oposto. Bom dia pra Vivi e pra Andressa que entrar na live. Acontecia o oposto, né? Ela coletava, encaminhava o frasco em ADTA pra o laboratório. E aí, tempos depois, é que processava e fazia um esfregaço. E eu conversei com ela e falei várias vezes, olha, a gente precisa antecipar esse tempo. Então, você tem que se comunicar com a equipe de coleta pra antecipar ao máximo esse tempo. O ideal era que você tivesse feito... que as amostras não tivessem nem contato com ADTA. É a melhor lâmina que a gente tem, a que a gente chama de ponta de agulha. É bem comum esse termo, tem ponta de agulha. Porque a lâmina é ideal. Então, vocês observem que as amostras estão creinadas. A gente vê muito vaculo nessa lâmina. A amostra, na verdade, ela tá muito roxa também. A qualidade do corante não tá legal. Acredito que a gente tá com um corante um pouco mais básico do que o de costume. Mas essa lâmina aqui, ela me mandou. E aí, o que a gente tem no caso desse paciente? Então, como eu já falei, o neutrófilo, ele tem entre 3 e 5 lóbulos. A gente tem o neutrófilo no canto aqui, que tem exatamente 3 lóbulos. Então, com relação ao núcleo, ele tá ok. A gente tem um neutrófilo normal. Só que os outros dois, vocês estão vendo que a gente não tem essa segmentação. Eles estão, que a gente chama de hipossegmentado. Um deles tá gordo assim, e depois ele dá uma estreitada. Vamos falar desse jeito. Que é o característico de um neutrófilo hipossegmentado, e não bastão. O neutrófilo que tá aqui embaixo, você observa que ele tá todo uniforme, né? Você observa que ele tá bem comprido, porém não tá segmentado. Esse aqui já parece mais um bastão. Então, dá pra ver a diferença entre o neutrófilo hipossegmentado e o bastonete. A gente tem 3 neutrófilos aqui. O primeiro, ele tá hipossegmentado. O do meio aqui, ele tá normal. E o de baixo, ele tá parecendo um bastonete. Quando a gente vai, como que a gente vai reportar isso no laudo? Bom, bastonete você vai contar. Vai contar normalmente. Vai ter o campo lá. No teu hemograma tem que ter o campo de bastonete e o campo de neutrófilo segmentado. Então, você vai contar 15 bastonetes e 25 neutrófilos segmentados. Não tem problema. Você vai laudar normalmente esse campo de bastonete e de neutrófilo. Agora, precisa colocar a contagem de bastonete na observação? Não. É a mesma coisa que eu já falei das alterações numéricas. Não precisa colocar, não é mais obrigatório colocar desvio à esquerda lá do nosso laudo. E aí, o que eu vou fazer com esse neutrófilo que tá hipossegmentado? Aí você vai colocar presença de neutrófilos hipossegmentado. Simples assim. Precisa quantificar? Eu sempre falo de quantificação. Eu sempre cobro quantificação. Então, se você contou vários neutrófilos hipossegmentados, põe vários neutrófilos. Se você contou somente raros, né? De 80 neutrófilos, só um tava hipossegmentado, põe raros, tá? Põe acentuados, numerosos. Sim, quantificar sempre ajuda. Sempre ajuda. Porque uma coisa é contar um, outra coisa é contar 50. Você tem que deixar essa informação clara. Então, eu recomendo sim que você quantifique. Pode ser, como eu tô falando, raros, né? Vários, alguns, numerosos. Pode ser assim. Ou até a porcentagem. Pra quem tá no começo, no começo na bancada, até ter aquela segurança, né? De laudar. Eu sei como é. No começo você fica muito inseguro ali. Mas é algo que a gente consegue passar, né? Eu trabalhei oito anos e com o passar dos anos eu fui tendo muita segurança nos meus laudos, né? Eu não tinha medo do que eu escrevia. Eu adorava escrever um laudo. Era prazeroso analisar uma lâmina e escrever um laudo. É algo que eu amo fazer. E que por isso que eu tento ajudar analistas clínicos a laudar com segurança. Porque é uma coisa maravilhosa de você fazer. Você analisar uma lâmina com paixão e escrever aquele laudo de forma segura. Então, pra você ter essa segurança no começo, uma coisa que eu recomendo é definir a porcentagem. Calcular a porcentagem. Então, depois que eu terminar a live, você pode ir lá no YouTube. Cálculo de porcentagem. Como calcular a porcentagem? É muito fácil. E aí você vai contar. Ah, eu contei 80 neutrófilos. Desses 80, 20... Eu vou fazer um número fácil. 8 eram hipossegmentados. Então, dá 10% de hipossegmentado. Daí você vai colocar 10% dos neutrófilos estavam hipossegmentados. Isso pra mim já entra no vários. 10% já entra no vários. E... Então, você pode liberar somente esses 10%, o valor numérico. Não vai estar errado. Vai estar bonito o laudo. Vai estar seguro. Vai estar correto. Tá bom? Essa regra da porcentagem você pode levar pra vacuos. Pra todas as alterações que eu vou falar. Vou falar de vacuos, vou falar de granulação, de hipossegmentação, hipossegmentação. E tudo. Vai estar lá essa informação. Então, assim. Coloca a porcentagem. Então, aprende a calcular a porcentagem. Isso eu também recomendo pra linfócito reativo, né? Pra muitas alterações de células que você ainda não sabe. Ah, será que é raro? Será que é moderado? Será que é acentuado? Se você ainda não sabe diferenciar essa alteração das células, eu recomendo que você calcule a porcentagem. É uma forma muito prática de você liberar com segurança. Essa é uma dica de ouro que eu acho que vai fazer muita diferença. Então, aqui a gente começa com as alterações nucleares de hipossegmentação. Quando a gente tem neutrófilo, abaixo de três lóbulos. Essa hipossegmentação era muito mais comum. Tinha uma anomalia genética, anomalia de pé ou ruê, né? Eu já peguei uma lâmina de pé ou ruê. Que a gente tem... O paciente, ele tem todos os neutrófilos. Tipo, quase todos os neutrófilos. Ou ele tem um único lóbulo. Tipo, um bastonetezinho. Mas o bastonete, ele tem um núcleo um pouquinho mais... O que é um tipo de formato um pouquinho mais frouxo. Você vê que é um segmentado, mas que tá... Não segmentou, né? Você vê que é um neutrófilo aqui e não segmentou. E aí, a gente tem ou um bastonete. Tipo, bastonete. Ou só com dois lóbulos. Parece uns eosinófilosinhos, assim. Só que não é laranja, né? Só quase não é diferente. E aí, a gente põe lá. Descreve que tem neutrófilo hipossegmentado. Já peguei uma lâmina dessa. É muito interessante de ver. Foi curioso quando eu peguei essa lâmina. Porque eu já tinha estudado muito na teoria. Mas eu ainda não tinha visto. E quando eu vi, eu achei bem interessante. Fiquei horas e horas analisando a lâmina. Escrevendo o laudo. Escrevi um laudo bem bonito, bem massa. Porque realmente era pé ou ruim, tá? O que mais que a gente tem? E aí, a gente tem um linfócito atípico também, tá? Se vocês viram essa célula mononuclear. Aquilo que eu separei. A gente tem a célula mononuclear. E a gente tem o neutrófilo. Que é segmentado, né? O neutrófilo e os eosinófilosos que são segmentados. Então, na mononuclear aqui, a gente tem o linfócito atípico, tá? Outra coisa. Pode o paciente ter neutrófilo, alteração neutrófilo no linfócito? Pode, gente. Nematologia pode tudo. Se existe caso que o paciente... Lembra que a gente tem alterações fisiológicas e patológicas. Então, o paciente pode ter a granulação porque ela está gestante. E ela pode ter a atipia porque ela está com uma dengue. Então, o paciente pode ter alteração do neutrófilo no linfócito. Aqui a gente vê o linfócito atípico e a gente tem o neutrófilo hipossegmentado. Uma coisa que eu até comentei com a aluna que me mandou essa mensagem, né? Só lembrando, essa foi uma lâmina que eu recebi de um dos meus alunos da mentoria. Que a gente trabalha analisando as lâminas juntos, né? Se ela não tiver dúvida durante a rotina, ele envia a lâmina para mim e a gente discute e escreve o laudo junto. E aí, eu falei para ela, olha, eu estou na dúvida se esse citoplasma está com grano ou está com hipogranulação. Como o corante e a lâmina não estão tão legais porque a gente tem vaculo, eu não vou colocar a hipogranulação. Mas observa nas próximas lâminas desse paciente. Se puder fazer uma lâmina melhor e observa outras imagens, outros campos, né? Porque aparentemente não tem granulação. Não sei se vocês viram na primeira imagem que eu mostrei do neutrópilo, ele tem granulação. E nessa daqui a gente tem um pouquinho de sujidade, mas a gente não tem grânulos, né? Ele está bem azul, assim, bem escuro, mas a gente não tem tantos grânulos. Que é uma lâmina que eu vou já mostrar para vocês também, que a gente também tem a hipogranulação. Vou mudar de imagem agora, vamos para a próxima imagem para a gente laudar. Aqui. Está carregando. Pronto. Esse é o neutrópilo o quê? Quem estiver ao vivo pode escrever o laudo, ficar à vontade, porque é muito importante que você escreva, que você pratique. Eu sempre faço a citação da minha professora de hematologia básica e de estágio que eu trabalhei por anos e anos, que é a professora doutora Tatiana Chaves, que falava, a prática leva à perfeição. Então, essa é uma oportunidade de você vivenciar a prática, de você escrever o laudo aqui para mim ao vivo e a gente discutir se realmente é isso, se é assim que a gente lauda. E é só assim que você vai atingir a perfeição, é só assim que você vai se destacar, não tem outro segredo. É estudando e praticando, né? Então, aqui a gente tem dois neutrófilos. Agora, o que vocês acham? Esse neutrófilo está normal ou esse neutrófilo está com alguma alteração morfológica? Se você acha que está com alguma alteração morfológica, escreve qual alteração você acha que tem. Então, descreve como que você identificaria esse neutrófilo, como que você escreveria esse laudo. Olha, eu caio que foi aluno da professora Tatiana. Ela é excelente mesmo. Tem frase que eu queria que fosse eu que tivesse dito, mas não foi. Foi a professora que falou e eu tenho que citar que foi ela que me ensinou isso. Mas é isso. O Caio colocou que tem granulação tólica. Muito bem, Caio. A gente tem aqui, como eu já falei, a alteração tem núcleo e tem o citoplasma. O núcleo de ambas as células está ok. A gente tem o quê? Quatro lóbulos bem separadinhos. É interessante que eles são ligados, né? Tem um lóbulo que está distante, mas ele tem um fiozinho de cromatina que liga eles. Então, eles estão segmentados. Então, está ok. O número de lóbulos está ok. Só que quando a gente avalia o citoplasma, aí a gente vê as granulações. Vocês conseguem observar que a gente tem as granulações aqui. Nesse caso, a gente tem algumas granulações no citoplasma mais escuras. Todo neutrófilo, ele tem granulação. Só que essas estão mais esquisitas, né? Estão mais fortes. Evidentes, né? Principalmente a granulação de baixo. Então, a gente tem um pouco de granulação. E daí, é aquilo que você vai colocar no alto. Presença de granulação tóxica. Geralmente, eu sou muito criteriosa com granulação. Ao microscópio, avaliando. Eu tenho mais... Uma análise mais fiel. E outra coisa. Todo neutrófilo tem granulação. Então, aliás, a não ser os hipogranulados, né? Que são aqueles neutrófilos. Aquela alteração displásica em que o neutrófilo não tem granulação no citoplasma dele. Mas, com exceção dessa alteração, o neutrófilo vai ter granulação. Então, muito cuidado pra não confundir aquela granulação que é do neutrófilo com a granulação que não é do neutrófilo, tá? Que tá exagerada. Da onde vem? Eu vou pegar outra imagem logo de granulação pra gente. Porque é massa que vocês já veem a granulação. Olha, essa imagem aqui tá linda. Essa daqui tem granulação, né? Aqui é uma lâmina de primeiro mundo, tá? Lâmina de primeiro mundo. Então, tá muito diferente da lâmina que eu mostrei, gente, lá da POP, que tá da minha aluna da UPA, do corante que ela tinha. Que é uma lâmina realmente por hematologista de ponta. Então, se você quer ser hematologista de ponta, você tem que ter uma lâmina como essa. Com corante muito bom, com microscópio muito bom, lâmina limpa, microscópio limpo, objetivo limpo, você consegue uma lâmina como essa, tá? Aí, aqui a gente tem muita granulação. Da aí eu falo, da onde vem essa granulação? Gente, vocês já se perguntaram isso, eu acho bem interessante isso. A granulação que aparece no neutrófilo hipergranulado, ela vem lá do desenvolvimento, do processo de maturação. A gente tem o quê? Promielócito, mielócito, metamielócito. O promielócito, ele é riquíssimo em grânulos, é uma célula riquíssima em grânulos. É um processo de maturação do neutrófilo. Então, o promielócito, ele é riquíssimo em grânulos. Quando o neutrófilo, ele precisa amadurecer muito rápido e ser liberado rapidamente na corrente sanguínea, ele acaba permanecendo aquela maturação, aquela granulação dos neutrófilos, do promielócito. A gente vê esse excesso de granulação aqui, tá bom? Então, isso acontece porque a maturação é muito acelerada. Pra quê? Pra liberar o neutrófilo o mais rápido possível na corrente sanguínea e pra ele matar a bactéria, pra ele trabalhar, né? Empurra o neutrófilo lá, pra ele amadurecer. Então, aí ele vem com essas granulações e aí a gente tem granulação. E dá pra ver também aqui que a gente tem a tipia linfocitária, vocês conseguem observar, e tem a granulação, tá? Então, ele tem os dois fenômetros. Então, não esqueçam isso. Ah, só tem um ou só tem outro? Não. Pode ter os dois, tá bom? Pode ter os dois. Muito cuidado com isso daí, pra não se prendam a isso, de não ter isso ou ter aquilo. São linfócitos sim, Caio. São linfócitos sim. A gente tem, em cada um dos quadrantes, a gente tem um linfócito e esse linfócito, ele tá reativo, tá bom? Por que que é um linfócito? Porque a gente tem, o linfócito, ele tá com o citoplasma bem basofílico. Você tá vendo que ele tá extremamente azul. Ele tá muito basofílico. A gente percebe o núcleo como uma heterocromatina, assim, que é que a gente chama. Você vê que tem uns pontos mais escuros e uns pontos mais claros na cromatina. Uma cromatina que tá um pouco condensada, um pouco mais frouxa, né? Então, com isso, a gente tem um neutrófilo com as duas, um linfócito atípico. Essas são características bem visíveis aqui de linfócito atípico e de neutrófilo. O que que pode estar acontecendo nesse paciente pra ele ter alteração de linfócito e neutrófilo? Então, pode ser uma gestante com uma arborvirose, né? E as arborvirose levam a atípia linfocitária, tipo dengue, zika, chikungunha. E também há problema na alteração, na granulação. Chikungunha, a gente também tem alteração no neutrófilo, né? Pode ser um paciente com situação de estresse e aí aumentou o neutrófilo. Que também levou a atípia e uma outra situação de, sei lá, covid, né? E alterou o linfócito, né? Uma infecção viral, uma mononucleose. O linfócito da mononucleose não é tão característico como esse. Ele é bem diferente. Mas aí a gente faz outra live pra falar sobre linfócito. Quando eu tá no foco. Então, pode ter, tem várias situações que você pode ter alteração do neutrófilo e do linfócito. É perfeitamente... Muitas, muitas dúvidas que eu recebo... Vou já abrir a próxima imagem pra gente. Muitas dúvidas que eu recebo relacionadas à hematologia são... Polícia, pode o hematócito tá aumentado e a hemácia tá normal? Pode o RTW tá aumentado e o VCM tá normal? Pode eu ter lidocostose e ter a atípia linfostar? Pode isso? Pode, pode, pode. Pode tudo. Pode tudo. Existem alterações fisiológicas e patológicas. Então, às vezes o paciente tá com alteração patológica, ele tá, sei lá, com uma infecção. E uma alteração fisiológica. Ele pode tá, correu, se exercitou, tomou algum medicamento. Tem medicamentos que aceleram a granulação, o citoquilme é um exemplo deles. E você vê a granulação neutrófila do medicamento. Ele não tem nada. Então, assim, tudo é possível. É uma... É muito fácil responder essa pergunta do pode, do pode, pode. Tudo é possível. Pode, pode, pode. Tem coisas que são muito improváveis. Muito improváveis. Como é o caso do paciente ter, vou dar um exemplo, assim, VCM normal e a hemácia tá grande ao microscópio. Aí você tem que investigar, pode ser um erro do VCM. VCM numérico. Quem que vence essa batalha? O que o aparelho liberou ou o que eu visualizei? O que eu visualizei. O que eu visualizei, tá? Mas na hematologia tem muito isso do pode ou não pode. É uma dúvida constante. Olha aqui, vamos colocar... Deixa eu ver. Vocês querem esse top lado? Olha aqui, gente. Já que eu falei nesse instante. Essa célula aqui, essa daqui é um promielócito. Tá? Vejam como ela é riquíssima em grânulos. Lembra até um basófilo. O basófilozinho. Ela é riquíssima em grânulos. Então, o neutrófilo com granulação tóxica, ele ainda tem granulação desse, desse bonitinho aqui, do promielócito. Ele acelerou o processo de maturação e vocês vejam como as granulações são iguais. Quando eu colocar uma célula aqui com granulação tóxica, você vê que tem esses pontos bem escuros, bem chamativos. Se eu observar uma célula jovem de um neutrófilo, o que eu vou fazer? Já que a live é laudando e interpretando. Então, vamos lá. Vi, contei, estou lá lendo a minha lâmina e aí eu acabei visualizando células mais jovens. Eu vi metamielócito, mielócito, promielócito. Eu iria colocar realmente, eu iria contar aquela célula. Eu iria contar como meta, como base, como o que que ela for. Você vai contar ela e aí você vai descrever nas observações a morfologia daquela célula ali. Laiana, minha prima, bom dia. O Caio colocou. Eu diria que é basófilo. Tenho muita dificuldade de identificar células imaturas. Assim, é uma dúvida de muitos alunos em identificar blastos, identificar metamielócito, promielócito. Porque você passa muito tempo aprendendo somente as células normais, as células maduras. Realmente, você tem que identificar muito bem uma célula normal para aí sim você aprender a identificar uma célula madura. Eu acredito que o processo tem que ser esse. Você tem que estudar, uma dica para você, Caio, você tem que estudar muito bem a hematopoese. Ler, entender o funcionamento, quais são as células, a ordem das células. Então, quem vem primeiro? É o metamielócito ou é o promielócito? Você tem que conhecer esse processo muito bem na sua cabeça. Isso é o básico. Lá na hematologia básica. Depois, você tem que ter muita prática na análise de lâminas normais. De lâminas normais. Eu falava muito isso para os meus alunos. Por quê? Porque 90% das lâminas que você vai ver são normais. Você tem que saber que aquela célula está normal. Aí, você vai começar a identificar as células que não são normais de você encontrar no hemograma. Como é o caso das células imaturas. As células imaturas, o ponto que mais chama a atenção, Caio, é o tamanho e o núcleo da célula. Então, todas elas, sendo prolinfócito, linfoblástico, monoblástico, mieloblástico, todas. Elas são grandes. As células jovens, você tem que imaginar na cabeça que elas vão se dividir em duas. Elas vão se dividir em duas porque elas ainda têm essa capacidade de se dividir. Então, se ela tem essa capacidade de se dividir, ela tem uma cromatina frouxa, ela tem muito citoplasma. Imagina que ela vai se dividir em duas. Todas são células grandes. Então, isso chama a atenção. Independente do corante, independente do campo, olha o tamanho dessa célula que está aqui com relação à hemácia. Veja como a hemácia parece uma plaquetinha. A hemácia parece pequenininha do lado dessa célula. Parece não, ela está pequenininha. Ela está bem pequena. Essas células são grandes. Então, quando você pegar muita lâmina, quando você estiver visualizando as lâminas, você vai ver isso. Caramba, aqui tem uma lâmina com um monte de célula grande. Que coisa estranha. Aí você vê. Aí você vai, é uma das coisas que vai chamar a atenção. O basófilo, por exemplo, que você falou que colocaram o basófilo, o basófilo é uma célula pequenininha. Pequena, ela é quase do tamanho da hemácia. Se a gente tivesse aqui, ela seria, aqui seria a hemácia, o basófilo seria isso daqui, no máximo. Ele é quase do tamanho da hemácia. A cromatina fica bem condensada, né? Ele tem aqueles dois lóbulos, mas ele é bem pequeno. Então, você está se prendendo a uma única característica do basófilo, que é ser muito rica em grânulos. Só que, quando a gente fala de hematologia, você tem que analisar várias características da célula. Então, núcleo, citoplasma, tamanho, né? Tudo isso. E aí, no tamanho, o basófilo é pequeno e as células jovens, elas são maiores. No núcleo, o basófilo tem a cromatina condensada. E o metamielócito, o promielócito, como é o caso aqui, ele tem a cromatina mais frouxa. Aqui, a gente tem um citoplasma, né? Bem abundante. E no basófilo, o citoplasma fica mais comprimidinho, né? O que mais que a gente tem? Aqui, a gente tem a cromatina está bem frouxa, né? Então, são essas características que vão chamando a atenção. Mas eu acho que o que mais bate assim no olho é o tamanho e o núcleo. Ah, que bom que você entendeu, Caio. Eu fico super feliz quando vocês entendem alguma coisa que você tem dificuldade. A intenção é realmente essa, que vocês entendam. Eu vou ver se... Ó, já que a gente está falando de células jovens, olha essa, tá? Então, aqui são mieloblastos, tá? Mieloblastos. É bem fácil identificar quando você pratica. Por isso que você tem que praticar. Tem que analisar lâminas e lâminas e lâminas. Nessas lâminas aqui, a gente tem uma célula muito grande. Caramba, olha também essa célula. Olha o núcleo como está extremamente frouxo, claro, né? Bem estranho, assim. Nossa, cadê? Que célula estranha? Então, aprende a ver isso. Tamanho da célula. Aí você compara com as hemácias, aí você compara com o linfócito que está ali passando. Compara com as outras células. Você vê como a célula é grande. Por que eu sei que é um mieloblasto? Porque... Vão participando aí, gente. Vão participando, colocando que nem o Caio. Por que eu sei que é um mieloblasto? O que vocês acham que aqui é um mieloblasto? Alguém consegue ver alguma coisa que deixa visível que aqui é um mieloblasto? Alguém? Então... Tá enorme. Ela fica muito grande. Como o Caio falou. A hemácia... Ela é pequena, né? E aí... Mas o neutrófilo é um pouco maior que a hemácia. Só que o blasto é muito maior que a hemácia. Aqui a gente tem, galera, um bastonete de Aue. Tem três blastos e o terceiro de lá, no canto, tem um tracinho assim, né? Dá pra ver um tracinho no citoplasma. É o famoso bastonete de Aue. Quando tem um bastonete de Aue, aquele blasto é mieloblasto. É de origem mieloide. Porque o bastonete, ele só tem o bastonete de Aue no mieloblasto. Hepatógenomônico de LMA. De leucemia mieloide aguda. Tá? Oi, Amélia. Bom dia. Tamo aqui laudando e interpretando. Então, é uma dica mais que qualquer livro de hematologia dá pra você. Mas é isso. O mieloblasto, ele tem o bastonete. Então, como a gente tem o bastonete, a gente tem isso. Tá bom? Então, a dica é essa. Vou colocar a próxima lâmina e aí vocês vão escrever o laudo. Quem tiver ao vivo vai escrever o laudo. Deixa eu ver. Essa daqui. Vou colocar uma fácil. Colocar uma fácil. Essa célula também tá grande. Olha o tamanho dela, qual é massa. Núcleo uniforme e citoplasma maior. Ah, acho que o Caio tá falando do blasto, né? Aquele mieloblasto, a gente vai contar com mieloblasto e vai descrever a morfologia. Como que tá o núcleo? Como que tá o citoplasma? E aí a gente vai colocando. Tá basofílico? Tá acidofílico? Tá com granulação? Tá sem granulação? Tem bastonete de álcool? Tem? Tem nucleolo? Então, tudo isso você vai descrever na morfologia lá. Vai escrever bem bonito. E aquele lá, ele tava com o núcleo convolto. É muito importante. Se o núcleo tá uniforme ou se tá convolto. Isso é muito importante quando a gente fala de análise de blastos. Mas vamos pra essa lâmina aqui. Porque é o foco da live de hoje. Eu até que esqueci de colocar o título. É laudando e interpretando neutrófilos. Então eu faço, coloco as lâminas. A gente escreve, identifica as estruturas e escreve o laudo ao vivo. E interpreta também. Então nesse caso aqui, tem um neutrófilo. Que eu quero que vocês me diguem o que que tem nesse neutrófilo. O que que a gente escreve na observação desse neutrófilo. E aí depois a gente ainda pode analisar as remassas também. Que eu tô vendo que as remassas tem umas alterações bem bonitas. Cadê? Ainda não chegou nem um comentário aqui pra mim. Tô aguardando. A prática leva a perfeição. Essa tá muito fácil. Eu não tô acreditando que vocês estão ao vivo e não estão escrevendo o que que tem nessa célula. O que que essa célula tem? É a mais fácil das faces... Todas. Então vamos lá. Bom. É porque às vezes tem um delay, sabe gente? Então você pode acabar me mandando o seu comentário e demorar pra chegar pra mim. Ah, Andressa colocou aqui que tá hiper segmentado. Muito bem, Andressa. Obrigada. É isso mesmo. A gente tem um neutrófilo hiper segmentado. Hiper segmentado é uma alteração nuclear. O neutrófilo ele é segmentado. Ele tem entre 3 a 5 lobos. Mas quando o núcleo passa de 5 lóbulos, aí a gente tem a hiper segmentação. Como a Andressa colocou aqui. No laudo você vai escrever como presença de neutrófilos hiper segmentados. Coloca aqui o neutrófilo, tá? Não coloca só assim, hiper segmentado. Aqui eu sei que a gente tá falando de neutrófilo, então era óbvio que era neutrófilo. Mas no laudo você põe presença de neutrófilos hiper segmentados. Porque vai que aparece um eosnófilo hiper segmentado, hiposegmentado, não aparece. Pode sim, tudo é possível. Então coloca aqui, põe o neutrófilo que estava hiper segmentado, tá? Então é acima de 5 lóbulos. Uma observação importantíssima, gente. Importantíssima. Importantíssima. Se você contar todos os, acima de, sei lá, 50% dos neutrófilos, todos os neutrófilos que você contou naquele paciente tinham 5 lóbulos, exatamente 5 lóbulos, você também pode colocar no laudo hiper segmentado. Tem essa opção também, segundo as normas atuais de descrever o laudo de hematologia. Então, acima de 5, você vai colocar, viu, um neutrófilo hiper segmentado, coloca. Você pode colocar a porcentagem, como eu falei, calcula, sei lá, 1% de neutrófilo hiper segmentado. Coloca o clínico que vai interpretar se aquilo quer dizer muita coisa ou não, mas põe o que você viu. Ou coloca raros neutrófilos hiper segmentados. Mas coloca o neutrófilo hiper segmentado lá. Colocou, aí é importante, contei com 6, com 7, com 8, com 12 lóbulos, eu nem consigo definir quantos lóbulos a gente tem aqui, eu acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não precisa descrever quantos lóbulos você tá contando, não precisa. Agora, se em vários campos, vários campos, vários neutrófilos tinham exatamente 5 lóbulos que aquele limite, né, que eu falei, acima de 5 é hiper segmentado, então 5 é o limite, mas se várias células eram assim, aí você vai colocar hiper segmentado também, presença de alguns neutrófilos hiper segmentados, pode colocar, viu? É uma observação importantíssima, porque às vezes acontece isso, sim, muitas vezes, tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que tem 7 lóbulos aqui, o neutrófilo hiper segmentado ele é muito grande, provavelmente é um processo que a hiper segmentação aparece nos pacientes que tem deficiência de vitamina B12, né, uma anemia macrocídica, dá pra ver em massas grandes aqui também, massas maiores, provavelmente o VCM vai estar aumentado nesse paciente, e aí a gente tem esse neutrófilo hiper segmentado, porque a vitamina B12, ela participa do processo de maturação do neutrófilo, quando eu não tenho vitamina B12, ela vai ter essa deficiência aí, o neutrófilo vai ser liberado bem grande, tá? Vamos pra próxima lâmina, vou escolher outro ativo aqui, vocês podem dizer quais são as lâminas que vocês querem ver, tá? Eu tenho várias imagens aqui, e daí eu vou colocando pra vocês identificarem. Poxa, eu tô bem em cima de um aqui, mas tem dois neutrófilos aqui, já é um pouco mais difícil aqui, mas quero que você escreva o que você acha que a gente tem nesse neutrófilo aqui, deixa eu ver que horas são... vou já encerrar a live, e aí vou explicar pra vocês que estão ao vivo, que eu posso dar pra você um PDF sobre neutrófilos, somente sobre neutrófilos ao final da aula, se vocês tiverem interesse, tá? Então, o que que a gente tem nesse neutrófilo aqui? Eu acho que essa vai ser a última lâmina que eu vou colocar, deixa eu conferir aqui. Ah, não, faltou uma alteração. Então, eu já coloquei baixo nesse dial, eu já coloquei granulação, hiposegmentação. Agora, gente, esses dois neutrófilos aqui, meu cabelo ficou engraçado agora. Esses dois neutrófilos aqui, a gente tem hipogranulação e hiposegmentação. Muito bem, Caio, muito bem, Caio, muito bem. Hipogranulação. Observem o citoplasma e o núcleo. O citoplasma tem granos? Não tem nada de grano. E o que que eu falei? O neutrófilo, ele naturalmente, ele tem granos? Então, esse neutrófilo aqui, não tem nenhum grano, ele tá hipogranular, tá? Além de estar hipogranular, ele tá hiposegmentado. Você não tem segmentação. Realmente, como o Caio colocou, a gente tem um bastonete aqui e lá no canto a gente tem um hiposegmentado. A hiposegmentação e a hipogranulação, quando elas aparecem juntas, é o que a gente chama de... Aparecem alterações mielodisplásicas, nas mielodisplasias, tá? E aí você vai colocar no laudo, como a gente já falou, presença de neutrófilo hipogranulado e hiposegmentado. Só isso, tá? Esqueceu da hipogranulação. Pois é, mas fica a dica. Fica a dica, tá bom, Caio? Sempre analisar. Núcleo e citoplasma. Tem policromasia nas hemácias? Eu acho que não. Eu acho que tem esferócito. Tá? Dá pra ver que parece que tem um esferócito em cima do neutrófilo. Acho que tem esferócito. Como é o caso de hipogranulação e de hiposegmentação, provavelmente é um caso de mielodisplasia. Se for o caso de mielodisplasia, é muito difícil você ver policromasia nesse paciente. Porque na mielodisplasia a gente tem um problema na medula óssea. Então, a medula óssea não consegue produzir muitas hemácias. Então, ela não vai conseguir liberar muitas hemácias jovens. Aí a gente não teria policromasia. Deu pra entender, Caio? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, se for um caso de mielodisplasia, é muito pouco provável que a gente tenha policromasia. Tá bom? Mas na lâmina também não parece ter, não. Parece que tá ok. Beleza? Então, a gente já viu de núcleo, hiposegmentação, hiposegmentação. De citoplasma, hipergranulação. Muitas granulações tóxicas. Hipogranulação. Granulação tóxica ou granulação grosseira. Sei lá, tanto faz. Eu acho que a tóxica é o que é mais usado. Ou a grosseira. Às vezes vai depender do laboratório. Hipogranulação é a mesma coisa. Isso daí é o mínimo, tá? É o mínimo. Teoricamente, seria grosseira porque ela não é tóxica. Mas, enfim. Isso é o mínimo, tá, gente? Acho que grosseira é o mais adequado. Mas, tanto faz. Então, a gente já viu hipergranulação, hipogranulação. Ah, falta ver vacúolo no citoplasma, né, minha gente? Falta ver vacúolo. Vacúolo, eu tenho uma observação muito importante. Eu não sei se eu separei lâmina de vacúolo. Deixa eu ver. Essa aqui tem vacúolo. Essa daqui tem hipersegmentação. Já tá carregando. Mas, essa aqui tem hipersegmentação. Olha a diferença de tamanho do neutrófilo. Aqui tá num aumento maior. Num aumento menor, na verdade. Você vê a imagem mais de longe. Então, você vê a diferença do neutrófilo hipersegmentado e do neutrófilo normal. Como o hipersegmentado é grande. Então, mas vamos fazer outra. Eu quero ver vacúolo. Aqui é vacúolo. É porque, olhando aqui... Não, aqui não é vacúolo. Olhando daqui, eu não consigo ver se tem vacúolo ou não. Tô procurando aqui. Acho que essa daqui tem vacúolo. Ah, tem. Mas, aqui é um paciente em tratamento quimioterápico. É um paciente tomando citoquilme, que eu já falei. Então, os neutrófilos ficam totalmente diferentes. Fica com esse aspecto de granulação excessiva, que vem lá do processo de maturação. E se é um neutrófilo, é, provavelmente é um bastonete. Porque o núcleo tá extremamente... A cromatina tá bem condensada, né? Tá com cromatina de célula madura, não tá de célula jovem. Apesar de ser mononuclear. Mas tem as granulações. Então, fica bem diferente. Mas deixa eu... Tô devendo vacúolo. Quem tiver dúvida, se vocês quiserem alguma lâmina, podem mostrar pra mim. Eu baixei as lâminas ontem, mas acho que não baixei de vacúolo. Não tô achando aqui. Mas vamos dessa daqui, bem bonitinha pra vocês. Essa... A Yane, já comprei o curso do Hemograma... Ah, Yane, que bom! Olha, eu não vi que você tava ao vivo. Desculpa, eu não vi quando você entrou, querida. Poxa, seja bem-vinda à comunidade do Hemograma Descomplicado. Você tem que assistir as aulas, viu? E aí, Yane, vou mandar o e-mail. Vou, ó... Dos meus alunos, pra quem não sabe, quando você entra no curso, nos meus cursos, eu tenho acesso ao engajamento dos alunos. Então, semanalmente, eu dou uma olhada pra ver como que tá o engajamento. Quem assistiu, quem não assistiu, quem tá assistindo. E aí, se tiver parada, eu mando um e-mail. Falando, olá, professora Lícia. Vamos assistir as aulas, o que que tá acontecendo. Eu gosto de acompanhar os meus alunos. Eu acho bom que eu consiga acompanhar, né? Porque qual módulo que você tá, qual dúvida que você tá tendo. Então, Yane, em breve, talvez você vai receber o e-mail. Vou ficar de olho, viu? E aí, lá no Hemograma Descomplicado, eu acho bom que tem o KISS. Então, assiste a aula, faz o KISS e tem as práticas. Tem as imagens como essas pra você praticar, laudar. E a resposta. Então, você consegue praticar bastante. É um curso que você consegue escrever e praticar. Então, não esquece de entrar. Quem quiser entrar na turma do Hemograma Descomplicado, acessa o link que tá lá na minha bio, que é esse link aqui. www.líciagoncalves.com.br Hemograma Descomplicado. Lá, a gente tem módulo de célula vermelha, célula branca, célula plaquetária. Tem de anemia, tem de neutrofilia. Lá tem muita coisa, Yane. Aqui é uma amostra do que tem lá, viu? Lá tem uma aula completa de neutrófilo, bem organizada, com material de PDF, com KISS, com os exercícios, com casos clínicos, com tudo, viu, Yane? Oi, Rodrigo. Bom dia, meu querido. Toda live o Rodrigo tá aqui. Eu adoro o Rodrigo. A Andressa colocou aqui lâmina linda. Lâmina linda. É aquilo que eu falei, Andressa. Essas lâminas são lâminas de ponta. Eu não vou mentir pra vocês. São lâminas que a gente consegue em laboratórios de ponta, laboratórios em que eles trabalham realmente analisando casos complexos, casos difíceis e eles precisam de lâminas muito boas. Entendeu? Aí você, ah, mas eu trabalho no interior, eu não tenho acesso a isso. Tem, gente. Hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Se você quiser comprar uma coisa lá da China, chega aqui. Então você consegue ter acesso a um corante bom, a uma técnica muito boa pra fazer um esfregaço. Você consegue ter acesso a um microscópio muito bom, tem microscópios excelentes aí disponíveis no mercado pra você ter uma lâmina muito boa como essa e se tornar um profissional de ponta, profissional de excelência, tá? Primeiro você tem que ter uma lâmina boa pra depois você se tornar um profissional de excelência. Vamos lá. O Caio falou. Nesses neutrófilos tem granulação tóxica, né? Esse de cima tá bem hipossegmentado. Vamos lá. Tenho sim. Olha ali, Caio. Tá vendo o basófilo? Eu vou chamar os dois quadrantes de cima de um, dois, e aí a gente tem um três e o quatro. Num dos quadrantes de baixo a gente tem um basófilo, tá? Só pra você que falou do basófilo e do metamielócito, do promielócito, não foi? Então, o promielócito a gente tem o núcleo com cromatina mais frouxa, né? As granulações não são tão grosseiras aqui. A célula é bem maior do que essa, é umas duas vezes maior do que essa. O três é exatamente, é o basófilo. E aí, no dois aqui embaixo do meu dedinho, a gente tem um eosinófilo. Tá vendo como ele é laranja? Então, o eosinófilo, ele é mais alaranjado, eosinófílico, eosinófilo quer dizer que ele tem afinidade a corantes ácidos. O basófilo, basófilo, corantes básicos, azul. E aí, a gente tem os dois neutrófilos nos dois outros cantos. E esses dois neutrófilos, realmente, eles têm granulação, mas não acredito que seja grosseira. É a granulação que o próprio neutrófilo tem, tá? Não é uma granulação excessiva. Agora, tem outra alteração nas setinhas aí. O que que é essas setinhas? O que que é essas setinhas? Quem acerta aí? As setinhas, tem umas setinhas azuis apontando pra uma coisinha aí. O que que é? Parece ser vacúolo. Mas não é vacúolo, não, Caio. O vacúolo é como se fosse uma bolha. Eu tô devendo a lâmina, o vacúolo pra vocês. Mas no material em PDF, que eu vou mandar ao final da live, pra quem ficar até o final, eu vou colocar a imagem de... Ah, o Rodrigo acertou, é o Dole. Muito bem, Rodrigo. Mas não é vacúolo. O vacúolo, ele é branquinho. Ele é como se fosse uma bolha, sabe? É como se fosse uma bolha mesmo. Uma bolha de água. Viu, Caio? Então, parece ser vacúolo, mas é o copo de Dole, como o Rodrigo falou. Mas eu vou ficar devendo a imagem de vacúolo pra você, viu, Caio? Mas no PDF eu vou enviar. Tá bom? Eu não achei aqui. Eu acho que eu tinha baixado, que eu tinha deixado salvo aqui, mas não achei. Mas vacúolo parece uma bolinha de água. E muito cuidado com o vacúolo, tá, gente? Com o vacúolo em amostra, velho. Eu sempre falo isso. Porque a DTA leva a vacuolização. Então, cuidado. Agora, o Dole, realmente... O Dole, gente, é um cristalzinho que aparece. Ele é meio azuladinho. Vocês estão conseguindo ver? Que ele tá nas setinhas em azul. A gente tem, realmente, um cristalzinho azul, né? E aí, esse Dole, ele aparece. Tem algumas situações que vai aparecer com paciente com patologia, com infecção. Você pode ter granulação, Dole, vacuolização, hipersegnação. Tudo junto na mesma lâmina. Provavelmente, em casos de infecção. Tem casos em que ele vai aparecer. Que é, nesse caso aqui, dessa lâmina em questão. É uma anomalia que o paciente tinha. O Dole e não tinha sintoma nenhum. Mas não tinha patologia nenhuma. Era fisiológico. Ele que nasceu com os neutrófilos. Tendo esse cristalzinho que aparecia. Eu tô tentando lembrar o nome da anomalia. Eu acho que é um... Myrick Heggen. Vou tentar ver aqui. É, Myrick Heggen. Bonitinho o nome. Então, essa anomalia que vai aparecer. Nesse caso, no citoplasma, aparece azulzinho. Rodrigo no Crato. Rodrigo tá no Crato. Crato no Ceará é Rodrigo. Pelo nome do Instagram, Crato é no Ceará. Ele falou, o vaculo seria mais esbranquiçado onde ele está. Exatamente. Seria branco mesmo. O vaculo, ele é branco. Eu vou ver se eu consigo as imagens pra vocês dos vaculos. Então, mas é isso mesmo. Como que eu vou colocar no lado o corpúsculo de Dole? Só coloca lá a presença de corpúsculos de Dole, tá? Então, Dole aparece muito quando o paciente tem granulação, o paciente tem outras coisas. Aí, a gente vai ter o Dole, tá? Gente, vocês estão vendo alguém, por acaso, tá observando essas plaquetas. Só assim, a título de curiosidade. Vocês estão vendo essas plaquetas aqui, minha gente? Porque a gente tá falando tanto do neutrófilo, mas alguém, por acaso, observou essas plaquetas. É, tem, é, do corpúsculo de Dole. Então, o Dole, ele, você coloca lá a presença de Dole, porque ele pode ser realmente o processo infeccioso, processo de inflamação aguda. Pode ser isso, viu? Principalmente quando é acompanhado de granulação tosca e outras coisas. O Caio colocou que é macroplaqueta. Todo mundo concorda que é macroplaqueta? Nossa, olha essa plaqueta. Gente, olha aqui, debaixo de mim, no meu dedo aqui, tem um neutrófilo, tem um eosinófilo, e embaixo do eosinófilo tem um neutrófilo. Embaixo do neutrófilo tem uma plaqueta. Vocês estão vendo o tamanho dessa plaqueta que tá embaixo desse neutrófilo? Alguém tá vendo o tamanho dessa plaqueta? Essa não é, essa é essa aqui, não é uma macroplaqueta, essa é uma plaqueta gigante. Gente, a do lado, que tá no campo do basófilo, é uma macroplaqueta. Tá bom, Caio? Você acertou, tem macroplaqueta, viu? A que tá do lado do basófilo é uma macroplaqueta. Agora, a que tá aqui, embaixo de mim, lá embaixo, essa super... Você iria contar até como um linfócito. Esse aqui é um linfócito. Não, gente, é uma macroplaqueta. Na verdade, é uma plaqueta gigante. Qual a diferença entre a plaqueta gigante e a macroplaqueta? A macroplaqueta, ela é maior do que uma plaqueta normal, só que ela é menor do que a hemácia. E a plaqueta gigante, ela é quase que do tamanho da hemácia ou maior do que a hemácia. Eu iria contar como um linfócito. Pois é, mas ela é uma macroplaqueta. E tem mais macroplaqueta aqui. Parece que é uma ou duas, assim, empilhadas. É ir pra não chorar. Não, Caio, compra o meu curso de hematologia. Compra o meu curso. Aí você vai aprender. Pra fazer como a Iane vai aprender. Mas aí, vocês estão vendo? Então, a macroplaqueta, ela é maior ou quase do tamanho da hemácia. E a... Aliás, a plaqueta gigante. E a macroplaqueta, ela é um pouco menor do que a hemácia. Mas ela é maior do que a plaqueta normal. Então, nesse caso, gente, tudo leva a que realmente é a anomalia de MyHeg. Porque nessa anomalia, a gente tem a alteração das plaquetas. Provavelmente, esse corpo que apareceu aqui foi disso. Mas, e aí? Macroplaqueta é importante. Toda vez que você vê macroplaqueta, você só vai relatar se acima de 5% das plaquetas forem macro. Acima de 5%. Porque, normalmente, o paciente pode ter algumas macroplaquetas. Eu fazia muito isso com meus alunos. Eles, toda vez, eles... Quase toda lâmina, a gente acaba vendo uma macroplaqueta. Porque quase todo paciente, por conta do processo de ativação das plaquetas, elas vão estar inativadas. Então, aí, em todo hemograma, eles colocavam presença de macroplaquetas. Aí, eu sempre falava. A gente só coloca quando tem um número aumentado. Então, assim, a outra opção. Agora, a plaqueta gigante, não. Você viu uma plaqueta gigante, você já vai colocar no seu laudo. Presença de plaqueta gigante. Tá bom? Bom, acho que vou encerrar a live. Eu vou parar de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi um prazer receber vocês. Eu adoro ajudar analistas clínicos a laudarem com segurança, a aprender a identificar células, a escreverem, a liberar o laudo com segurança, a aprender a interpretar. Essa é a minha função aqui. Fora que o EDTA também pode alterar o automato da plaqueta. Verdade, Caio. O EDTA também altera, tá bom? Quem quiser o material em PDF, que eu vou liberar, eu vou já explicar como que você vai baixar. Mas, antes, só lembrando que o meu curso Hemograma Descomplicado tá com inscrições abertas. É só acessar o link na minha bio e lá tem todo o conteúdo. Lá no site vocês têm todas as informações sobre certificado, sobre tudo. E se tiver alguma dúvida, pode mandar pra mim. Ai, Andressa, eu também amei te rever por aqui, viu? E pra você que tá no começo do curso, eu super recomendo. Tem muitos alunos que ainda tão pagando hematologia e compram o curso pra começar a entender melhor. A ouvir outro professor explicando, outra metodologia faz muita diferença nesse começo. E pra quem já se formou, mas que tá afastado da análise clínica, tá desempregado, né? Quem tem que vir primeiro é o estudo e depois o emprego. E aí, você tem que conquistar esse emprego. Pra você conquistar, você precisa fazer esse investimento em estudar, em se aperfeiçoar mais em análises clínicas. É essencial nesse começo. Como é que você vai conseguir um emprego e ter segurança em laudar se você não estudar? Então, faça um curso e depois você vai conquistar, sim, o mercado de trabalho, tá bom? É inevitável. É inevitável. E aí, o link do PDF. Quando eu encerrar a live, eu vou deixar salva. E vocês me perdoem que ficou um ruidozinho no começo da live, né? O Caio que me alertou que tava com um ruidozinho, então vai ficar salva com um ruidozinho no começo. Mas aí, você vai escrever lá no comentário da live uma coisinha que você aprendeu na live de hoje. Um feedback que você gostou, uma coisa que você ainda não sabia que você aprendeu na live de hoje. Uma dica que eu dei quente pra você sobre neutrófilos. Coloca lá na live, no comentário. Lícia, gostei da live, aprendi isso. Nem precisa colocar que gostou da live, porque pode ser que você não tenha gostado. Não vai ser falso, sim. Só coloca uma coisinha que você aprendeu. E aí, eu vou enviar no seu direct o link do material em PDF. Assim que possível, eu já envio pra você com o mapa mental, as alterações de neutrófilo. Vou colocar hoje, vou colocar imagens. Então, essas imagens que eu coloquei, esse neutrófilo tem esse exercício pra vocês. A Yane colocou, na verdade, eu paguei período passado, mas não podia aprender muito com o professor da faculdade. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa paga hematologia, a hemato tem muito conteúdo, é muito rápida. E aí, tem muitas informações pra você passar. Então, quando você compra o curso, você pode ter tempo pra assistir as aulas, rever, baixar o material. É bem interessante isso aí. Então, agora você vai fixar muito melhor a hematologia. Hematologia é isso. Ninguém aprende de primeira. Pra eu fazer essa live pra vocês, são 10 anos de experiência. 10 anos de bancada, laudando, interpretando. 10 anos de bancada, estudando também. Vários livros, vários artigos, assistindo. Então, é isso. Você não é só paga a hematologia que você vai aprender. Você precisa investir em cursos paralelos. Tem gente que faz especialização. Tem gente que trabalha na área. Aí, a Yane tá falando. Dei uma olhada por cima no meu curso, mas é maravilhoso. As aulas todas separadinhas. Muito bom. É muito bom, porque eu gosto de tudo muito organizado. Então, tem uma aulinha só sobre neutrófilo. Uma aulinha só sobre infócito. E é bem separadinho, bem organizado. Pra você ir assistindo e baixando o PDF. E ir aprendendo, tá? Então, é isso, gente. Vou deixar salvo somente por 24 horas. Então, quem gostou, indica pra alguém. Olha, assiste essa live sobre neutrófilo. Foi muito interessante. E vai praticando aí. E escreve lá no comentário o que você aprendeu. Que eu vou enviar pra você o PDF, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos e pra vocês que atenderam. Um bom fim de semana. Uma boa sexta-feira lindíssima. O céu tá lindo aqui em Recife hoje. Tá um calor bem grande, mas tá um sol lindíssimo. Uma boa sexta-feira. Um bom fim de semana pra vocês. Bom descanso. E até a nossa próxima live, Laudando e Interpretando.